Fala galera do meu canal, tudo bem? Com vocês, DemiMotos. Pessoal, hoje eu estou aqui com essa máquina de fazer alinhamento e desamassar aro de motos. E eu estou aqui para tirar uma dúvida de muitas pessoas, que até eu mesmo tinha no tempo, aí eu comprei uma dessas, agora eu vou tirar a dúvida do pessoal. E qual é a dúvida? Se realmente compensa ter uma máquina dessa em uma oficina, se ela se paga rápido ou não, se compensa mesmo pelo investimento que a gente faz. E eu estou aqui para dizer se compensa ou não. Vamos lá pessoal. Mas eu vou logo mostrar logo ela para vocês, viu? Vamos lá, recapitulando aqui pessoal, que essa máquina aqui, ela é da Everest. Eu não comprei ela nova, eu comprei ela usada, mas só que eu comprei uma usada em bom estado, como vocês podem ver aqui. Ela está em bom estado de conservação. Aqui é porque a tinta largou, né? Aqui não tem nada de comprometido nela. Pode vir aqui direitinho. Aqui está toda boa, vocês podem ver. Está boa até demais. Eu tinha plano de comprar uma nova pessoal, mas infelizmente eu tinha feito os cálculos, não compensava eu comprar uma nova. Porque aqui o movimento é devagar, eu presto serviço. Para vocês terem ideia, já está com o mês que eu estou com ela aqui, eu tive que desamassar dois aros só. Em cada área eu cobro em torno de R$40 a R$50. Aí demoraria para elas pagar. E uma máquina dessa daqui nova pessoal, ela é em torno de R$2.200. Aí você fazendo a conta aí, você tem que fazer mais ou menos uns 50 serviços desses daqui para poder compensar. Para poder se compensar não, para poder se pagar. Aí o que eu tenho para dizer para vocês pessoal, compensa e não compensa. Por que? É bem simples. Vai compensar se você tiver uma demanda muito grande de serviço para uma máquina dessa. Para ela poder se pagar rápido. Porque não adianta você investir na máquina dessa e ela ficar muito tempo parada sem poder se pagar. Porque todo maquinário de uma oficina, ele tem que se pagar, né? Se pagar para começar a dar lucro. Aí no caso, se você tiver um movimento bacana, onde se você fizer aí uns 10 serviços desses por mês, já compensa. Já fica show. Já compensa muito. Agora se for igual eu aqui, que em um mês é dois serviços só de desamassar, não compensa tanto não. É melhor você ter um... não ter. Ao invés de você desamassar o aro, você colocar um aro com enreamento novo, entendeu? Que sai mais e compensa mais para você. Que você vai lucrar do mesmo jeito. Eu aqui eu comprei porque essa daqui foi barata para mim. Uma máquina de qualidade como vocês podem ver aqui. Bastante qualidade. Eu paguei só R$900 nela. Só R$900. Foi muito barato, entendeu? O cliente... o cliente não. O cara lá comprou uma oficina completa de um mecânico. Aí eu fui eu passando e vi ela. Me agradei e comprei dele. Porque é R$2.200 uma máquina dessa daqui, viu? Tem mais baratinha, mas elas não são tão... Tão robustas como essa daqui. Essa daqui, ó. Vê só que o fuso dela. O fuso é bem robusto. A chapa aqui, ó. Grossa. Aqui, ó. Essa parte aqui é uma desamassa, né? Qualquer coisa. Se você quiser ver o... Fazer um serviço desse daqui. Vocês comentem aí. Bota aí no comentário que quer ver. Que eu vou mostrar como é que desamassa. Mostrando como é que é o serviço passo a passo. Aqui, ó. O macaco, ele não acompanhou. Vem ser um macaco. Mas eu também nem fiz questão não. Que ele queria R$100 no macaco. Queria R$1.000 nele com macaco. E R$900 sem um macaco. Eu já tinha um macaco já aqui na oficina. Não tinha necessidade de eu comprar outro macaco. Porque o macaco que ele queria botar no negócio. Tava feio pra caramba. Aí é isso que eu tenho pra dizer, pessoal. Compensa se você fizer pelo menos uns 10 serviços desse por mês. Pra uma máquina dessa poder se pagar. Mas caso for igual eu aqui. Não compensa você comprar uma nova. A não ser que você dê a sorte de comprar uma dessas daqui pelo preço que eu comprei, né? Comprei por R$900. Mas caso contrário. Não compensa de jeito nenhum, pessoal. Não compensa de jeito nenhum. De maneira alguma, viu? Queria mostrar ela direitinho pra vocês, ó. Bem boa mesmo. Pois é, galera. Eu tava aqui fazendo esse vídeo aqui só pra tirar a dúvida do pessoal. Em relação a essa máquina aqui. Porque eu mesmo tive a dúvida. Perguntei a muitas pessoas e ninguém soube me dizer. Aí depois de um mês de uso eu já comecei a analisar, fiz os cálculos. E já posso dizer pra vocês, entendeu? Aí é desse jeito que eu falei. Compensa se você fizer muitos serviços. Se tiver uma demanda muito grande na sua oficina. Mas caso contrário, não faça não. Se você chegar um ar amassado, ou você troca ou então você leva pra outra pessoa desamassar, entendeu? Eu cobre a mão de obra em cima de desmontar a roda e levar pra desamassar. Mas caso seja pouco serviço, não compensa comprar uma nova. De jeito nenhum. Galera, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos que estão aí se inscrevendo no canal. E se você não me conhece, eu sou o Demi Motos. Eu tenho um canal aqui no YouTube, como vocês podem ver. Um canal que tira várias dúvidas sobre mecânica. Também mostro o maquinário. Estou começando a mostrar a parte do maquinário pro pessoal. O pessoal que está pedindo. E outras coisas a mais. Galera, se inscreve aí no canal. Dê sua moral. E ativa aí o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Valeu, pessoal!